Patos já.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. O ano é 1983, época em que era lançado um dos primeiros clássicos dos jogos de corrida, Atari Enduro. 37 anos depois, muita coisa mudou. Os veículos ficaram mais realistas e a qualidade da imagem é bem superior, mas a emoção pelo jogo continua a mesma. Atualmente, além da possibilidade de jogar online, os jogadores de corrida automobilística virtual podem interagir em tempo real. A partir de então surgem as ligas, competições locais, nacionais e por aí vai. Ajustes feitos, carros posicionados e foi dada a largada. A Liga R5 deu início à primeira temporada da Fórmula 1 de 2020 na categoria Adamantio neste domingo. São jogadores de todo o país, num percurso de 28 voltas. Esse campeonato é só no Brasil, mas tem gente do Brasil inteiro. Tem gente da Bahia, do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa é a primeira etapa, são dez etapas. Aí tem um sorteio. Cada equipe de dupla vai com a marca em cada corrida. Aí nessa primeira eu saí com a Williams, que é uma equipe inferior da Fórmula 1. E o desempenho é realista. Por exemplo, a gente tem que não só ser piloto, tem que ser o engenheiro também. Tem que calcular pneu, estratégia, quando você vai trocar o pneu, a quantidade de combustível que você vai entrar na pista. Porque não tem reabastecimento. Então se acabar o combustível, você perde a corrida. Cada piloto também ajusta o seu veículo de acordo com a experiência que tem e suas próprias estratégias de jogo. Esta é a primeira vez que Tony participa da competição. Sou meu engenheiro, primeira viagem. Então boa sorte, Tony. Bom, e o jogo, como vocês puderam perceber, é totalmente realista. E deixa de fato a gente, com os nervos à flor da pele, super ansioso pelo resultado. Agora que já acabou, me conta aí, Tony, como que está o coração depois dessa primeira etapa? É, foi uma partida apertada, né? Uma corrida muito difícil, porque na largada, alguém bateu na minha traseira e eu acabei batendo no carro da frente. E na segunda volta eu tive que entrar para o boxe para consertar a asa. Eu troquei os pneus, aproveitei e voltei. Mas eu voltei bem atrasado, foi uma corrida recuperativa. Mas, no final das contas, eu ainda consegui sair em oitavo, terminar em oitavo. Foi razoavelmente bom, por ser a primeira corrida de Williams com um problema. Foi um resultado bom. A competição continua. A próxima corrida acontece no próximo domingo. E a expectativa é fazer melhor do que essa. Na próxima vai ser no Azerbaijão, no país, em Baku, na cidade. É uma corrida mais travada na cidade, mas eu tenho mais facilidade do que nessa primeira. E eu vou estar com um carro um pouco melhor também, eu vou estar com a Renault na próxima. O que eu espero que me ajude com os resultados. E claro, o que move jogadores como o Tony é a paixão. Eu formei engenharia mecânica, eu sempre gostei de corrida, estratégia, motores. Isso é minha praia. Patosjá.com.br Notícias de Patos e Região O seu portal de informações Notícias de Patos e Região O seu portal de informações 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 Obrigado.